Fala pessoal para mais um vídeo no canal seja bem-vindo vítima de Felipe Prior teve vagina lacerada durante o deslaudo coluna teve acesso a decisões judiciais que culminou na condenação do ex-BBB há 6 anos me diz aí se alguém já sabe deixa nos comentários o que realmente aconteceu eu tô fora nesse tal de Felipe Prior não conheço nunca via a coluna teve acesso ao despacho completo da justiça que determinou no dia 8 de julho a condenação de Felipe Prior pelo crime de estrupa vítima identificada apenas como temes na decisão da juíza que cuidou do caso a jovem sofreu laceração na vagem durante atos e o prontuário médico registrado em 2014 foi determinado para o que o ex-BBB fosse enquadrado pelo Código Penal em documento de 51 páginas a juiz Eliane Casalas Tosse Basto deu peso não somente ao prontuário médico mas também pelo inquérito policial pelos pelas trocas de mensagem entre a vítima e o réu e pelas declarações de todas as testemunhas arroladas no caso para uma magistrada a defesa de pior não conseguiu em momento algum contestar as informações postas pelas vítimas e por seus amigos e parentes que vivi vivenciaram como ela o drama do estúdio no prontuário médico anexado ao processo consta que teme sofreu uma laceração de grau 1 no pequeno lábio vaginal a médica Rosiane Moura da Rocha responsável por atender a vítima em 2014 após o ato seco que motivou o processo também prestou seu depoimento como testemunha e explicou que o corte não era de grau completo e que o ferimento em si não configura se houve ou não estúdio pessoal antes de eu falar de toda palavra de sete entendeu ato seco eu não vou falar com perto senão o youtube vai derrubar o vídeo e eu falava feia de se falar né continuando ela ainda explicou que a vítima chegou ao hospital sem apresentar sangramento assim como consta no prontuário e que não foi necessário submetê-la a um procedimento de saturação de acordo com o depoimento embora temes tenha dado entrada da emergência do hospital o caso foi avaliado pela média como um caso simples além disso como temes não revelou no momento do atendimento à origem da laceração ela não foi submetida ao protocolo médico aplicada a vítima deste e essa palavra também não vou falar com perto é isso que exclui um exame sorológico completo manutenção e medicação para evitar proliferação de eventuais doenças embora Rosiane Moura da rocha tem afirmado que depoimento que não se lembrava de ter até atendido a vítima uma de suas falas foram fundamentais para que a justiça interpretasse a laceração como fruto de um a médica afirmou que esse tipo de machucado não costuma ocorrer em relações e consensuais a condenação e o fato de filho pior ser réu primário o ajudou na hora da juiz determinar a pena de seis anos mas ele só não conseguiu cumprimento da sentença em regime aberto por se tratar de um crime que envolve violência inacabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal notadamente pelo fato de que se trata de crime praticado a média anti-violência de pena superior a quatro anos fotos impeditivos da consensão de benefício disse o juiz em seu despacho continuando a magistrada também determinou que ele poderá recorrer da decisão em liberdade por já ter dado a ele o benefício de seguir a sua vida normalmente durante todo o período de investigação e julgamento do caso o lado positivo é que pior não precisará pagar nenhuma indenização a vítima deixe de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração dos termos em sítio eu acho que 10 né números romanos acho que né do artigo 387 do código do processo penal uma vez que não não houve demonstração dos prejuízos sofridos pela ofendida disso a sentença pessoal o que que eu tenho a falar eu acho assim ó nesse caso assim ó tem que não pode ser liberdade não porque isso é um caso muito muito brutalmente machuca né quanto aqui a consciência né acho que na parte da mulher acho que é mais consciência que pesa mais deixa com vocês isso opinião de vocês e espero vocês no próximo vídeo fico por aqui pessoal fui